olá hoje estamos aqui né vou mostrar pra vocês aqui que holomax ainda está funcionando é o max o max aqui a gente está funcionando perfeitamente né inbox tv e vamos ver aqui como é que tá os canais carregando aqui a página para a versão box a versão 1.23 né aqui já está funcionando aqui está carregando vamos ver se carrega aí ó perfeitinho né aqui mudando aqui ó cadê aqui mudando aqui os canais aqui é você passa para o lado não vê aqui desenhos canais aberto canais aberto que vão ver a bande aqui aí perfeitinho canal hd funcionando né o bom do aplicativo né que ele te dá aqui do lado aqui ó as escolhas né de canais aberto filmes e séries variedade esporte documentário religioso músicas infantis notícia tem até canal do portugal e um detalhe aqui ó do lado aqui ó ele a mostra o que que vai passar depois né do que você está vendo né um nome esqueci como é que fala os nomes aí né rpg será epg né epg aí se você quiser pode clicar aqui que ele te avisa aí lá lá no seu aplicativo né aqui vamos ver aqui ó o canal outro canal hd os canais hd dele muito bom pegando perfeitamente a minha net aqui de 25 megas né aí canal hd funcionando perfeitamente né aqui na box tv vamos ver e vamos ver aqui um outro canal aqui aberto né vamos ver aqui band e vamos ver aqui o globo vamos ver aqui a globo de minas sei lá né vamos ver se pega eu acho que esse canal é meio ruimzinho de pegar pra caramba e aí não tá funcionando né e isso que eu acho que esse aí foi em hd imagem hd né mostrando aí pra vocês que holomax continua funcionando de boa e aqui e os códigos acho que você vai achar aí os códigos de e os códigos vip tem aí no youtube né que vocês podem pegar e tá colocando aqui e pra poder funcionar né acho que esse programa vai ser pago né vamos ver aí se for até compram a lista com eles muito bom a imagem deles só que precisa ser um pouco mais rápido só né vou ficando por aqui um forte abraço espero ter ajudado